José Cachimbo trabalhou 20 anos como investidor na Bolsa de Valores de São Paulo Infelizmente, ano passado ele pegou a mulher na cama com o cachorro do vizinho Pirou e se afundou no crack Mas o talento de investidor o acompanha e ele virou o rei da boca de valores José, qual é o segredo pra lucrar na boca de valores? Isso aí é o segredo, é você comprar na baixa e vender na alta, como em qualquer mercado, meu amigo E é difícil prever as flutuações no mercado? Difícil é não queimar o lucro, se não, já tava rico E qual o seu segredo pra se manter ativo e firme no mercado? Essa eu posso te falar e não tem segredo Se você puder roubar as coisas dos parentes e revender, já ajuda, meu amigo, aí, ó Para incentivar cada vez mais pessoas a seguir o caminho de investidores como José Cachimbo A Boca de Valores realiza workshops diários na Caracolândia Os encontros acontecem às 4h20, horário de fechamento do pregão Com essas pedras aqui, vocês vão fazer o castelo de vocês e depois fumar toda a porra do castelo E essas palestras são ministradas pelo CEO Beto Cagado Ele já trabalha há 15 anos no mercado e já formou muitos investidores na Boca de Valores É, é isso aí. Boa tarde, Murilão, tudo bom? Então, o crack dá um multador retorno sim A curto e a médio prazo, entendeu? Mas não adianta qualquer um, tem que saber investir E você acha que esse mercado já chegou no pico? Não, não, pico é outra coisa, meu amigo É outra coisa, a gente fornece também, certo? A gente tem uma vasta cartela de investimentos, entendeu? Mas aí, quem tiver curiosidade, é só entrar no site noiainvestimento.pcc.com, entendeu? Inclusive, temos aqui já uma amostra grátis aqui, tá vendo? Olha aqui, ó Temos crack, temos farinha e... Meu amigão, eu sei que você gosta, tá? Toma isso aqui pra você de presente, de brinde Mas eu conto com a sua ajuda depois, entendeu? Bom, Danilo, a gente vai ficando por aqui, tá legal? Até a próxima, vou ficar mesmo